Eu vou chamar uma mulher agora, o nome dela é Níriam Aureni da Silva Barros, Níriam. Mais conhecida como Níriam Davon, nasceu numa família humilde de três filhos na Fazenda Rosado. Desde muito cedo enfrentou com bravura e destemor todas as dificuldades naturais a esta condição social na sua peleja por dias melhores. Conheceu pessoas maravilhosas que até hoje são referência na sua vida. Trabalhou honesto, honestamente, e esse é o seu lema. Amizade e solidariedade é o seu alimento. A esposa de doutor Técio Ferraz, meu chegado, se oferece para representar seu povo na Câmara de Vereadores e promete uma luta permanente, incansável e intransigente a favor da coletividade. Fala, Níriam! Queridos florestanos, meus conterrâneos e amigos, não é na teoria que conheço as nossas carências, não. É na prática, é na pele, é no dia a dia que eu as percebo. Sofremos diariamente as consequências de políticas públicas deficientes e corruptas. Sabemos muito bem por que a assistência à saúde não funciona. Sabemos muito bem por que os professores são largados à própria sorte. Sabemos também e tão bem por que a sua escola e creche não cumprem o seu objetivo. Por que o produtor rural não é assistido? Por que os jovens reclamam formação profissional e oportunidades de emprego? Por que não é dada a devida importância ao saneamento básico? Peço-lhe uma oportunidade de ser a sua representante na Câmara de Vereadores para combatermos incansavelmente todo esse estado de coisas. Meu nome é Nirianda Avon, meu número é 40444 e prometo a vocês a minha vida por estas causas. Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.